Oiê, sim, eu estava sumida, não aparecia mais nos stories, enfim, eu falei no meu Twitter esses dias que a minha imunidade não estava boa, que eu sentia que depois que eu tive o corona, nada voltou assim como era antes. Realmente, eu sinto isso, tive várias coisas depois, conjuntivite, sinusite, quadros de sinusite que eu nunca tive parecido, de não passar nunca, enfim. E depois eu estava agora no hospital, eu fiquei internada lá dois dias, uma inflamação do intestino, gastrite, tem muito a ver com o emocional também, muito a ver também com as coisas que eu não posso comer e que eu acabo comendo. A minha alimentação, ela tem que voltar a ser uma alimentação mais regrada, muito difícil, assim, nesse momento de pandemia, a gente acaba querendo compensar, descontando na comida, querendo comer coisas deliciosas e tal, para a gente ficar um pouco mais feliz, isso acontece. E, infelizmente, assim, eu tenho já, já tive, né, síndrome de intestino irritado, já tive vários problemas gástricos há anos atrás e, sim, eles voltam. Então, eu vou cuidar dessa parte de novo. Também descobri o quê? Pedras na vesícula. Olha que legal. Pois é, muitas pedras na vesícula e farei uma cirurgia em breve, mas tá tudo bem, tudo bem comigo, já saí do hospital. E é isso, só dando um parecer, não só do meu sumiço, mas também da minha saúde para vocês, que, né, por conta dessa minha declaração, que eu falei que a minha imunidade não tinha voltado a ser a mesma, né, depois que eu peguei o corona, ficaram me fazendo várias perguntas. Eu não tenho muitas coisas para responder. Eu sinto dentro de mim que não voltou, sabe? Que a minha imunidade não voltou, não tá normal. Eu não voltei, tipo, me senti 100% depois. E decorrente a tantas coisas acontecendo, né, de saúde comigo, é meio que uma resposta, assim, né, que ainda não. Mas, enfim, tô sendo bem, tô em São Paulo, né, tô sendo bem cuidada pela minha família, tô sendo bem cuidada pela minha médica, a doutora Isabela, no Rio, pelo meu médico Jorge, aqui em São Paulo, também, gasto. Então tá tudo, tudo caminhando bem, tá? Então tá, gente, seguimos aí firmes e fortes e se cuidando, que é o mais importante, cuidando um dos outros. Uau!